Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, o Presidente dos Procuradores da República, Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o Sr. Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaro não estar fazendo uso oculto ou dissimulado em qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo agitamos da Lei nº 12.050, anotadamente quanto disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunto ao Sr. Cláudio Melo Filho. Os advogados da hora presente são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O Sr. renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dita a verdade? Sim. O Sr. pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais? No presente termo, firmado com o Ministério Público Federal? Sim. O Sr., junto com seus defensores, autoriza expressamente o estaciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O Sr. está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultado dos previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850? Sim. O Sr., no tocante aos anexos 2.3 e 3.5, cujo título trata de pagamentos a José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, no ano de 2014, pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos então às questões. Por gentileza, eu gostaria que, inicialmente, o Sr. contextualizasse o relacionamento com o senador Renan Calheiros e junto com os interesses do Aldebrecht. O senador Renan Calheiros, como eu comentei com vocês, é uma pessoa que eu tive algum contato, especificamente num advento a pedido de Emílio, da vinda do presidente de Angola aqui. Depois eu voltei a ele com o Marcelo Aldebrecht, quando ele assumiu a presidência, e o Marcelo pediu para a gente marcar a reunião de parabenizar ele, e é um informe muito bem recebido. O senador, até onde me consta, tem uma relação com outras pessoas da empresa antigas, com o João Pacífico e o DS nosso. Então, é uma pessoa que tem um relacionamento antigo com a empresa. Essa reunião que foi trazida do presidente de Angola, foi qual ano? Foi em 2000... Só um minuto. Está aqui no meu relato. Foi em 2005. Ok. 2005. E, relativamente ao relacionamento com os senadores, eu não sou o ponto de contato do senador Renan Calheiros na empresa. Eu não tenho esse relacionamento muito próximo com ele. Quem é o ponto de contato? Do tempo que eu convivi, eu sei que Pacífico tem um relacionamento com ele, e Milton Pradins, que também trabalha com Carlos Fadigas. João Pacífico. E por que João Pacífico teria esse ponto de contato com o senador Renan Calheiros? Pacífico é o DS do Norte e Centro-Oeste, relativo à área de infraestrutura. Então, todo o relacionamento de obras, etc. e tal, é feito através dele. E, como ele chega no senador Renan Calheiros, eu confesso que não saberia dizer a senhora. Mas, ele é a pessoa do Nordeste. Se você procura um ponto de referência da Odebrecht no Nordeste, é João Pacífico. Então, pelo fato dele ser do Nordeste e a base eleitoral do senador Renan Calheiros no Nordeste... Ser do Nordeste também, eu acredito que essa seja ali que ele tem esse relacionamento. O senhor falou que o Pacífico era Centro-Oeste, não? É porque, em uma época, a Odebrecht tinha Norte e Centro-Oeste. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Era tudo. Entendi. Eu acho que, recentemente, o Norte está com uma pessoa chamada Sérgio Neves. E o Pacífico está com o Nordeste, exceto Bahia e Sergipe. Que tem um outro, que é o André Vital. E o Centro-Oeste é sob a responsabilidade dele. Ok. O senhor já teve reunido, além da questão do presidente de Angola, qual outro evento, quanta reunião que o senhor teve com o senador Renan Calheiros? Eu tive com o senador Renan Calheiros em duas outras oportunidades, recentemente, no ano de 2014. Perdão. Durante o trâmite da medida provisória 579, lá atrás, no ano de 2000 e... Deixa eu só verificar aqui a data da medida provisória 579. No ano de 2012, eu tive com o senador Renan Calheiros, porque essa medida provisória, ela tratava da renovação de todos os contratos de energia no Brasil. E havia a preocupação da falta de energia do Nordeste. Então, eu tive com ele a pedido da empresa. E naquela oportunidade, tomei ciência, que o senador Renan Calheiros tinha sido presidente do conselho da Salgema. Consequentemente, é a empresa que hoje produz soda e cloro para Braskem, que é a empresa do Brasco Petroquímico da empresa. Então, nessa época, eu procurei o senador para falar da importância desse... Quanto que foi essa reunião? Em algum momento, em 2012, durante a tramitação da medida provisória 579. No documento de corroboração, o senhor trouxe aqui uma agenda que fala em 28 de fevereiro de 2013. Pode ser. É porque... Uma de sala de audiência no anexo, eu gostaria até que os doutores me perguntassem... Não, não. É 28 de fevereiro de 2013. Isso é quando ele toma posse. Eu já citei essa reunião aqui. Agora, nesse anexo. Quando ele toma posse, eu vou com Marcelo Aldebrecht lá cumprimentá-lo. Ok. Então, essa reunião do setor energético foi anterior? Foi anterior. Ok. Acredito eu, ao longo de 2012, porque a medida provisória 579, ela é editada em 2012. Ok. Tá? Então, ok. Vamos, então, aprofundar nesse tema do setor de energia. Bom, aí, esse tema, ele... Ele não se resolve nessa medida provisória. Ele não se exaure nessa medida provisória. Até porque existia uma dificuldade, uma crise energética no Brasil. Isso é fato. Divulgado por todos os jornais. Então, o governo não conseguiu solucionar essa crise de uma maneira satisfatória. A senhora deve se lembrar, doutor Vitor, também, que em vários momentos os jornais traziam, o Jornal Nacional, era uma crise seca, não chovia no Nordeste. Então, a geração de energia realmente estava dificultada. E essa importância da energia no setor petroquímico, especialmente de Alagoas, é porque talvez 60, 50, 70% do insumo básico das plantas de solo e cloro é energia. Então, além do fato de ele ter sido presidente do conselho da Salgema, ele é um senador de Alagoas. Então, por ser um senador de Alagoas, onde estavam as plantas, nada mais justo do que procurá-lo para conversar. Eu volto a conversar com ele sobre esse tema específico, a convite do senhor Milton Pradinhas e Carlos Fadigas, numa reunião que eu os acompanhei na residência oficial do Senado, em 2014. Então, esse tema novamente volta à tona para que ele fosse resolvido dentro de uma medida providória que, de alguma forma, solucionasse a questão de fornecimento de energia para o Nordeste e, consequentemente, para as empresas eletrointensivas, das quais a empresa petroquímica nossa faz parte. Quem estava presente nessa reunião que ocorreu no ano de 2014? Ao que eu me lembro, Milton Pradines, Carlos Fadigas. Ok, quem é Milton Pradines? Milton Pradines é o diretor de RI da Braskem, de Relações Institucionais da Braskem, em Alagoas. Perfeito. Carlos Fadigas, que era o presidente da empresa na época, e o Marcelo Serqueira. Marcelo Serqueira é o vice-presidente da empresa petroquímica nossa, de insumos básicos, certo, Maurício? Hoje sim. Insumos básicos, que é exatamente onde fica situada essas plantas do Nordeste. E como foi essa reunião? Essa reunião teve caráter eminentemente técnico e, confesso a senhora, de muita preocupação com a possível paralisação das plantas, caso o fornecimento de energia, por algum motivo, fosse interrompido ou fosse majorado absurdamente. Para a senhora ter uma ideia, na época, acho que as tarifas de energia das plantas giravam em torno de R$ 130,00 o megawatt. E se a gente tivesse que comprar energia no mercado esporte, ele chegou a R$ 700,00. Então, como isso representava 60% do custo, entre 50% e 70%, se sai de R$ 100,00 para R$ 700,00, R$ 800,00, era melhor fechar a planta, porque não tinha negócio que ficasse em pé. E essa era uma grave, uma grande preocupação que a empresa tinha. Toda a área de RI da empresa se envolveu, discutiu, fez. As federações das indústrias do Estado da Bahia, do Estado de Alagoas e do resto do Nordeste se mobilizou contra isso. E empresas, não só nossas, da Aldebrecht, mas do Estado da Bahia e de outros estados, vieram ao Senado fazer esse debate e emprestar solidariedade à discussão. Ao ponto que, em um outro momento, também com o Senador Renan Calheiros, a Federação das Indústrias apresentou uma carta mostrando a gravidade do tema. Inclusive, se tem uma foto na sala do Presidente Renan Calheiros, acredito que eu esteja também, porque eu estava na reunião, mostrando esse momento. O senhor, no seu relato, informou que em determinado momento da reunião, o Senador Renan disse, fez um pedido, uma solicitação para o senhor de contribuição. Direcionada às pessoas que estavam lá. Que o filho dele seria candidato ao governo do Estado de Alagoas e que ele contaria com a boa vontade da empresa para fazer uma ajuda relativa a isso. Essa solicitação foi nessa reunião que o senhor me assombrou a dílice. Foi ele que marcou a reunião que estava se discutindo a questão da energia. E esse pedido tinha alguma relação com o tema que estava sendo discutido no dia? Vocês abordaram o tema campanha? Não, o tema era muito... O próprio Senador mudou. O tema, naquele momento, não havia nenhum projeto de lei ou nada que estivesse efetivamente sendo discutido. Era a questão de energia. Certo. Entendeu? Mas, em determinado, claro, em vários outros momentos, no passado, o tema de energia foi discutido em medidas... Certo. Mas eu quero saber se... Como se deu essa solicitação por parte do Senador? No meio da reunião, ele parou e falou... Não, não. No final da reunião. No final da reunião. Ele comentou que o filho seria candidato e pediu que a empresa, que ali estava representada pelo seu presidente... E qual foi a postura do Senador durante a reunião? Ele ouviu o pleito e assumiu algum compromisso de... Ele já vinha ouvindo, como eu disse aos senhores, né? Ele já conhecia o tema desde a 579 em 2012, né? Certo. Então, ele já conhecia bem o tema. Mas o tema se agravava porque, se não me falha a memória, em 2015, os contratos de energia cairiam, quer dizer, seriam... Perderiam a validade. Porque é a cara cinco anos, me parece, entendeu? Então, ele foi renovado de 2010 para 2015. Em 2015, ele cairia. Então, essa solução teria que vir. Porque, se não, as empresas eletrointensivas do Nordeste ficariam sem energia. Ou pagariam energia absurdamente cara. Ok. E o apoio do Senador, ele culminou em alguma coisa concreta? Alguma medida provisória concreta? Da parte dele, ele fez todo um apoio para que isso viesse. O governo tomou a decisão em 2015, na medida provisória 677. Ele edita essa medida provisória para tentar solucionar o tema. Só foi solucionada em 2015. Ok. Essa reunião ocorreu em 2014. O senhor entendeu que, se não fosse pago esse valor que ele foi, que ele solicitou para a campanha do filho dele, a pretexto da campanha do filho dele, isso poderia vir a resultar em ações futuras prejudiciais ao Debrecht? Olha, nesse caso específico, eu não saberia lhe dizer. Porque seria um crime de lesa pátria. Porque, se não resolvesse o assunto da energia, automaticamente o Estado pararia. Então, eu acredito que é o contrário. Você está falando da questão macro. Mas, com relação a esse pedido específico, o senhor teve a sensação de que, se não atendesse isso aí, de alguma forma, poderia ser contrário a esse interesse da empresa, esse interesse legítimo? Com o interesse da empresa, poderia. Ele poderia fazer alguma ação que prejudicasse. Quer dizer, se chegasse uma medida provisória lá, ele era presidente da casa, ele não botasse para andar, não botasse... Poderia, de alguma forma. Ele tiria esse, vamos dizer assim, esse predicado. Mas, por que houve o pagamento? Pelo pedido que foi feito a... Mas, por que o pedido foi atendido? O pedido foi atendido por isso. Porque a gente estava ali... Eu acho que é um pouco isso, doutor. A gente estava ali na discussão de fazer um pedido a ele. Na hora que vem um pedido de volta para cá, é por certo, acredito eu, que é de bom tom para o entendimento daquilo que você está pedindo. Você tentar também equacionar o outro lado. O senhor internamente direcionou o pedido que ele fez? Não precisou, porque o Carlos Fadigas estava presente. Para esse assunto. Aí, depois, eu voltei a falar com o Pacífico. Certo? Que é o DS nosso da região. Porque Fadigas estava lá, mas eu não sabia se ele ia fazer ou não. Então, eu, Cláudio, achei por bem conversar com o Pacífico e dizer, Pacífico, estivemos reunidos por esse assunto, assunto de energia com o senador Renan Calheiros, e ele comentou que o filho dele vai ser candidato à eleição do governo do Estado. Como eu sei que você é do Nordeste, não sei se você tem tema lá ou não, acho importante você verificar se a empresa vai fazer alguma contribuição. O senhor teve algum contato específico com o filho do senador Renan Calheiros? Não, eu não estive, não conheço ele pessoalmente, nunca sequer o cumprimentei. O senhor sabe dizer se esse pagamento foi feito? Sei dizer, trouxe aqui os recibos para a senhora. O Carlos Fadigas fez uma contribuição pela Braskem no valor de R$ 320 mil, sendo R$ 200 mil na conta do próprio candidato. Com a doação oficial. Com a doação oficial, na conta do próprio candidato. e outras duas que somam R$ 120 mil na direção estadual do partido. Também oficial. Também oficial. E, por sua vez, me foi solicitado, no dia que eu tive essa reunião aqui prévia, me foi solicitado que verificasse também se o Pacífico havia feito. Eu verifiquei e o Pacífico fez contribuições que gira R$ 1,2 milhão de reais na conta também, oficialmente, na conta do candidato, o filho do senador Renan Calheiros. Quando houve a solicitação na reunião com o senador Renan Calheiros da contribuição, a pretexto da campanha do filho dele, ele informou o quanto que ele gostaria? Não. Ele solicitou a ajuda da empresa. E esse valor de R$ 1.200 e de R$ 320 foi definido por quem? Prerrogativa única e exclusiva do presidente da empresa petroquímica que tomou essa decisão e, pelo lado do Pacífico, acredito que ele próprio. Deve ter alinhado com a liderança dele, Benedito Júnior, mas o DS da empresa tem legitimidade autorizada para tomar essa decisão. Ao que me consta. que pessoas, sua secretária e seu motorista, seriam testemunhas do agendamento da reunião e também de que levaram o senhor para reunião com o senador Renan Calheiros. Pois seria que o senhor dissesse o nome da sua secretária e também do seu motorista. Minha secretária Diva de Souza, ela que marcava a reunião com a secretária, quando eu pedia com a secretária do senador, está no meu dado com a alaboração, que é a senhora Adilene, que eu até a conheço também, através dos telefones 3303-2018 e 9309-4966. E toda reunião de trabalho minha, sempre quem me conduzia para a reunião é o senhor Carlos Eduardo, que é meu motorista desde que eu cheguei em Brasília há 12 anos. Eu botei aqui, pedi aos meus advogados que incluíssem as placas dos carros e eu botei mais de uma placa porque ao longo do tempo o carro já foi trocado. Então eu pedi para colocar para que não haja dúvida se tiver segurança adequada na residência oficial vai certamente corroborar com o que eu estou dizendo através de imagem, etc. Mais uma, só um outro aparecimento. Em relação a essa medida provisória, 677, qual foi a participação efetiva do senador Renan Calheiros? Tem alguma participação formal, legislativa? Ele era presidente da casa. Então não há, quando ele é presidente da casa, não há uma participação, o presidente da casa não participa de comissão, nada disso, entendeu? Então só a mesma, vamos dizer assim, a prerrogativa da liderança como presidente da casa. Certo? Aí eu digo assim, olha, neste caso específico, voltando um pouco aos meus relatos lá atrás, quem trabalhou no tema foi o senador Romero Jucar e é neste tema que eu digo à senhora que ele me pergunta, quando eu estou conversando com ele, ele pergunta, esse tema já foi levado ao senador Romero Jucar? Eu disse sim, ele está tratando do assunto. E ele diz, ah, então ok, vamos trabalhar nisso, entendeu? Então é nessa hora que eu entendo que há uma simbiose na discussão entre os dois senadores. O senhor quer acrescentar mais um fato a esse termo de colaboração? Da minha parte, não. quero só e acho necessário que seja esclarecido também, a senhora me perguntou aqui quanto ao valor que foi doado para a campanha do filho do senador, que seja esclarecido com aquele que tomou a decisão para fazer. Acho importante para que o todo de uma maneira esclarecedora seja trazido. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lida e assinado o termo que também registra o presenteado. 한 a gravação em seguida ... E aí